Entre os meus dedos, entre os meus dedos, eu amo os dedos, saborei o meu próprio dedo. Deve entender, de entender, cada um tem os seus e todos tem alguns. Suado, frio, as mãos geladas, coração dispara até se enfocar, só tem que fazer, só tem que fazer, só tem que fazer, eu amo os dedos, 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 eu amo os dedos. Eu amo os dedos.